Se tá pensando em me deixar falando de uma vez Vai, vai, esquecer vou tentar Não, não, não é verdade A minha vida com você é sua felicidade Eu sei que vai ser triste a minha vida agora Sem você do lado, paixão Já estou comentando, rola um zum 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 Que você já tem outro em seu coração Se tá pensando em me, eu ligar Vai, vai, esquecer vou tentar Não, não, não é verdade A minha vida com você é sua felicidade E pra me comportar como sempre me comportei Uma mulher sincera que o marido espera Eu sempre te amei Se vou pra separar, vou me jogar na rua Beberi então no bar, só de saudade sua Vou ver que a vara em branco, se tudo for verdade A infelicidade outra vez Se tá pensando em me deixar falando de uma vez Vai, vai, esquecer vou tentar Não, não, não é verdade A minha vida com você é sua felicidade Se tá pensando em me deixar falando de uma vez Vai, vai, vai E pra esquecer vou tentar Não, não, não é verdade A minha vida com você é sua felicidade Como sempre me comportei Uma mulher sincera que o marido espera Eu sempre te amei Se vou pra separar, vou me jogar na rua Beberi então no bar, só de saudade sua Vou ver que a vara em branco, se tudo for verdade A infelicidade outra vez Bom, juiz, 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 o que é? A pessoa nem me deixar falando de uma vez Vai, vai, esquecer vou tentar Não, não, não é verdade A minha vida com você é sua felicidade Se tá pensando em me deixar falando de uma vez Vai, vai, esquecer vou tentar Não, não, não é verdade A minha vida com você é sua felicidade Se tá pensando em me deixar falando de uma vez Vai, vai, esquecer vou tentar Não, não, não é verdade A minha vida com você é sua felicidade Meu cartão e o que não posso pedir Jesus Seguidor do solteiro do borrão Bora, certinha Alto Brilho e Tamaro Motese Comecei ao te alimento Comecei Madeira da Giovanni Galera da Palo X, Alonselmo Pneus, aros, areamento, balanceamento Que é o baixo, serviço completo Ei, tu quer beber? Quero não Não quer por quê? Por nada não Tu quer fumar? Ah, ah, não Não quer por quê? Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Vou não, quero não Passo não Minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Vou não, quero não Passo não Minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Ei, no meu Fusquinha, vamos sair Num bar central de Deixandro toca lá E aí, lá em Barli, vem cabeça de galo, velha Vou não, quero não, faço não, minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Ei, tem duas nega, e aí, vou-me arrastar Proxana do agente, bordo, bicho lá Quem és tu? És boi ou lão? Tu vai ou não? Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Música